Começou hoje o evento da celebração Gol Rocket, exatamente, até a equipe Rocket ganhou uma celebração. E eu vou mostrar pra você como facilitou um pouco a vida aí pra quem quer conseguir um Ho-Oh-Oh garantido sem gastar passe à distância. Vem comigo que eu vou te explicar agora, meu amigo. Mas primeiro, se você quiser garantir o seu Shine na sua conta, você já sabe. Se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra você receber a notificação e ter certeza que você vai pegar um Shine, tá? Você vai pegar. Se inscreve nesse canal, clica no sininho pra você garantir o seu Shine. Quando ele estiver disponível no seu jogo, eu vou fazer um vídeo explicando pra você aqui como você vai fazer pra pegar. Então já clica logo no sininho aí e se inscreve aqui no canal. Pessoal, vamos lá. Estamos com a imagem aqui do nosso amigo Caio. Jogada excelente, olha só. Vamos falar sobre celebração Gol Rocket e como isso pode te ajudar a garantir aí o seu Ho-Oh. Pode ser até Shine, se der sorte, tá? Sem gastar passe de raid. No evento celebração de Jotô, a gente tem uma missão onde a gente precisa enfrentar ali muitos recrutas da equipe Rocket. Aliás, nós precisamos enfrentar um líder da equipe Rocket três vezes, né? Ou pegar 15 pokémons sombrios. Pra pegar 15 pokémons sombrios, ou a gente precisa ir atrás de Pokéstop, ou a gente precisa esperar os balões. Mas como a gente sabe, os balões aparecem de duas em duas horas. Até agora. Vamos dar uma olhada aqui e entender o que que tá rolando nesse evento da celebração Gol Rocket e como ele vai te ajudar. Ele começou hoje às 10 da manhã e vai até o dia 7 de fevereiro, tá? É muito importante você bater com as datas do celebração de Jotô também, pra você ver quantos dias faltam pra acabar a missão. Não perde tempo então, beleza? Temos aqui novos pokémons sombrosos, olha só. Tem Suinub, Nozipass, Arrow, Esfil, Lilipe, Anorife, entre outros, tá? Times diferentes. Os recrutas contarão com diferentes times durante o evento. O que que acontece? O vídeo que eu fiz na última semana explicando qual é o time, ele não serve para esse evento, tá? Porque nesse evento os times dos recrutas vão estar variados, tá joia? É aqui que entra o pulo do gato, meu amigo. Exatamente. Balões Gol Rocket a cada duas horas. E pokeparadas, pokestops, invadidos com mais frequência que o normal. Então, essa é a chance, jovem, de você garantir aí os 15 pokémons sombrosos e enfrentar aí o líder pra você garantir o seu roo, tá bom? Temos aqui na natureza, olha. Temos outros pokémons aparecendo na natureza aqui com mais frequência, tá? Inclusive, eu abri o jogo hoje, já tinha Haldon aqui perto e tudo mais. Ovos estranhos. Olha aí, chocando em ovos de 12 quilômetros, que são os ovos que a gente pega aí enfrentando a Gol Rocket. Vamos ter ali Larvitar. E olha o tanto de chance de Shine. Ó, temos o Deino aqui com chance de Shine também. Isso é muito bom, tá? Temos raid de uma estrela e três estrelas. Temos raid com o Tyranitar de volta no jogo, mas Tyranitar dessa vez em raids de três estrelas. Quem quiser garantir um Tyranitar aí, ó, tá no jeito, tá? Temos aqui em raid de uma estrela também, Meow. Tem bastante coisa aqui. E se você ainda quiser pegar o seu Shinkish Shine, tá aqui também. Além de todos esses que estão com símbolo aqui, são Shine, tá joia? Então, é isso aí. Temos aqui pesquisas de campo. Nós já vamos dar uma olhada em cada uma delas. E bônus, olha só. Metade da distância para chocar ovos colocados em incubadoras durante o evento. Então, ovos de 12 quilômetros vão ser chocados em seis. O que é muito bom. Pra quem quiser aí garantir aí correr atrás de um Day no Shine e aumentar a chance um pouco, tá? Como vai ter que enfrentar muito recruta, aí a gente vai pegar bastante ovinhos. Então, bem maneiro, pessoal. Temos também adesivos. Pra quem gosta de colecionar, o pacotinho aí de adesivos dos líderes da equipe Go Rocket. Ó, maneiro. Esses aqui eu vou pegar, galera. Com certeza eu vou na loja pegar, tá bom? Então, olha só. Temos aqui pesquisas de campo temporária. São as pesquisas de campo que vão até o dia 7. De hoje até o dia 7, tá bom? Temos aqui, olha só. Derrotar dois recrutas da equipe Go Rocket. Pode vir Nidoran, pode vir Koffin e pode vir Ekans. Todos eles com chance de Shine, cara. Isso é maneiro demais. Ó, pegar sete Pokémon do tipo Venenoso. Purificar três Pokémon sombrosos. Cara, tá bem bacana esse evento. Pegar quinze Pokémon do tipo Sombrio. Que é a missão que a gente precisa fazer aí também. Pra pegar o Ho-Oh. Olha aí. Vai garantir um Ambrian, cara. Não é Shine, mas é maneiro também. E temos aqui, então, a pesquisa temporária. Divididas em duas etapas, beleza? A pesquisa temporária estará disponível para todos os jogadores na aba hoje. Já está disponível, inclusive. Tá? Pode ser ter... Aqui, ó. Por ser temporária, deve ser finalizada antes do período do evento. Na etapa 1. É aqui, galera, que eu falo pra você. Vai ser mais fácil a gente correr atrás agora do Ho-Oh, que tá na outra... Tá no evento de celebração de Jotô, tá? Por quê? Olha só. Derrotar um recruta da equipe Gol Rocket. Dez poções. Derrotar dois recrutas. Derrotar seis recrutas. Oh, podia ter uns incensos aqui, né? Na etapa 1. Você vai garantir ali um Radar Rocket, né? Um Golbate e dez Pokébolas. Beleza? Na etapa 2, nós temos basicamente a mesma coisa com a diferença nas recompensas, que são um pouquinho diferentes. Beleza? Então, ali, nós temos como recompensa outro Radar, outro Radar Rocket. Temos Miss Travels, aqui podendo ser Shine, tá? E quinze Pokébolas. Galera, se a gente for contar aqui, ó, só nessas duas missões, se a gente fizer aparecendo os balões de duas em duas horas. Ou a equipe Rocket aparecendo com mais frequência nos Pokestops, já vai ser maneiro pra caramba. Porque de duas em duas horas a gente consegue enfrentar ali um balãozinho e garantir. Então, vai ser maneiro. E ligue o seu Radar, como eu já expliquei no outro vídeo da equipe Rocket, tá aparecendo aqui em cima, pra saber onde os recrutas estão, quais Pokestops eles estão, tá? E, mais uma vez, eu tenho que reforçar pra você. Não saia de casa só pra jogar, não vai enfrentar, sabe? Dá sorte pro azar só pra jogar. Fique safe, tá? Jogue seguro. Se for sair de casa, porque tem um Pokestop a 100 metros da sua casa, que é o meu caso, ó, aqui ó, ó, mascarita de fone, entendeu? Máscara de fone. Põe máscara, tem vários modelos, você pode escolher aí na sua casa. Tem a pretinha, você pode colocar assim também. Coloca a máscara e vai de máscara, tá, pessoal? Não dê sorte pro azar. Vamos nos cuidar aí, porque o vírus tá tenso, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de estourar o like aí, compartilhar com algum amigo seu. Até o próximo, um grande abraço e... Falou!